Ela começou amavelmente a ensinar-me o ABC. Após tê-lo aprendido, ajudou-me a soltar palavras de três ou quatro letras. Precisamente nesse ponto do meu progresso, o Sr. Aould soube do que se passava e periubiu imediatamente a Sr. Aould de me ensinar mais, dizendo-lhe, entre outras coisas, que era ilegal e perigoso ensinar um escravo a ler. Para usar antes as suas próprias palavras, disse ele, Se deres a mão a um negro, ele toma logo pé. O negro deve saber apenas obedecer ao seu dono. Fazer o que lhe dizem para fazer. O aprender estraga qualquer negro no mundo. Então, disse ele, referindo-se a mim, Se ensinar-se esse negro a ler, não temos possibilidade de o conservar. Nunca mais se sentirá bem na sua pele de escravo. Não se pode dominar. Não terá qualquer valor para o seu dono. Quanto a ele, não lhe trará qualquer bem, mas antes, um grande incómodo. Vai torná-lo descontente e infeliz. Queridos amigos dos livros, na senda dos últimos livros que eu li, As Serviçais e Mataram a Cotovia, Despertou-me um interesse mais profundo pelo racismo, Que é os livros que mencionei agora, E na base, a escravatura. E os livros abrem-nos o caminho, Os livros nos dão-nos novas estradas. Foi o que eu fiz agora. Encetei uma pesquisa para entrar um pouco mais a profundo Em relação a esta questão do racismo e da escravatura. Neste caso específico, Dei nas minhas pesquisas um livro pequeno, Mas muito precioso e verdadeiro, De alguém que chegou a consul do Haiti, E que tem por nome Frederick Douglass. Memórias de um escravo americano. Este homem nasce em 1818, O pai é branco, É o dono, Mas nunca o assume, obviamente. Não sabe a sua idade, quando nasceu. E se é negado a qualquer escravo, Completamente. Eles não sabem. A mãe é separada deles, E são criados até aos 6 anos, Por uma avó muito velha, Uma escrava muito velha, De modo a quebrar completamente os laços afetivos, E com isso trazer consequências para o futuro, Para dominarem melhor esse escravo. Ele foge em 1835, E efetivamente ele vai falecer em 1835 no Haiti, Já com uma carreira política programada. Portanto, era vulgar estas atitudes, E de trabalho, A partir dos 6 anos começam a trabalhar, Ele só tem as primeiras calças, E a mesma consolação e compensação do seu esforço, Só vê aos 8 anos, Vai para uma casa, No meio de vários donos, Em que tem uma mulher, A senhora Aúlde, Que ainda é boa pessoa, Durante algum tempo, E lhe dá os rudimentos da leitura, É uma pessoa que não via, Nos negros, Uma pessoa diferente, Vê-o iguais, Mas imediatamente, Pouco tempo depois, É corrompida, Pela instituição escravatura, E ela fica diferente, E ainda mais cruel, Que o próprio marido, Que a disse para não dar, Acesso ao conhecimento, Ao Freddy, Mesmo assim, Ele consegue saber o abcedário, E engendra várias formas, De se desenrascar, De aprender a ler, Porque percebe, Pelo discurso do próprio marido, Da senhora Aúlde, Que o conhecimento, É a senha da liberdade, É ao saber coisas, Ao ter conhecimento, Ao ler e escrever, Pode chegar a algum lado, E assim vai, Durante algum tempo, Isso fica de lado, Porque, Pelos maus tratos, Pelo chicote, Pela maldade, Malvadez, De vários donos, Por quem passa, Isso acaba por, Ficar, Enfim, Submerso no seu inconsciente, Amassado, Porque é esse o intuito dos donos, Em especial do sul dos Estados Unidos, Esta realidade que se passa, Que vai dar à guerra civil, Já tem a ver com a divisão da América, Entre os sulistas e os nortistas, Que eram pró-abolicionistas, E ele tenta uma fuga, Não consegue, E em 1835, Não especifica bem, Mas consegue, Fugir, Para Nova Iorque, Onde é ajudado, Onde é de casa, Onde tem, Uma projeção, A nível pessoal, De ajudar outros escravos, Fugitivos, E por conta de um jornal liberator, Ele tem projeção política e de apoio, E o presidente Andrew Johnson, Vai lhe dar o programa de supervisionar, Digamos, Os sargentos, Os soldados negros, De modo a apoiar, Portanto, E fica com o seu, Portanto, Uma pessoa importante, Inteligente, Com uma vontade inabalável, A escravatura, Não consegue domar, Ele desde bem cedo, Tem a noção, Que efetivamente, Não quer ser, Mercadoria, É uma pessoa, E que vai ser respeitada, Os donos dos escravos, Toda aquela instituição, Tem na base, Efetivamente, O amesquinhar, Humilhar, Enfim, Tirar qualquer esperança, Espírito, Vontade, Dignidade, Respeira, Autoestima, Aniquilação deles, Como mercadoria, Até eles conseguirem, Já não ser nada, Chicote, Maus tratos constantes, Para ter o mais possível, De proventos, Destes homens e mulheres, Chegam a pôr mulheres negras a procriar, Para conseguir mais escravos, Como se fossem um vulgar animal, Quando os donos de escravos, Não têm muitos proventos, A instituição de escravatura, É a mais antiga do mundo, Não esquecer, Que vem desde, Bem cedo, Dos primórdios da humanidade, Que se baseia, Nas conquistas, E o escravo é visto, Como um inimigo, E também para integrar, Os exércitos, Elas para serem concubinas, Etc, Etc, Mas, O facto de associar-se à cor da pele, Isso é iniciado pelo povo islâmico, Mais ou menos pela Idade Média, E depois tomado pelos portugueses, Ingleses, Franceses, Holandeses, Etc, E fica uma instituição baseada, Na discriminação racial, E é isso é que torna a coisa mais horrenda, Porque antes a escravatura, Era universal, Slave, Se vem de eslavos, Era todas as cores e feitiços, Bom, E no fundo, Caso não saibam, Aproveito para vos dizer, Que a escravatura, Mesmo real, Acabou só em 1900, E institucional, Acabou em 1972, Na Arábia Saudita, Por mão do John Kennedy, Portanto, Se não ainda continuava, Portanto, Não tenham ilusões, O mundo não está assim, Tão longe, Como pensam dessa crueldade, Eu aproveito para vos dizer, Das técnicas novas, Outras técnicas, Dos escravocratas, Dos donos dos escravos, Os religiosos, Eram os piores, Eram os mais cruéis, Que iam à missa, Mas depois faziam as crueldades, Mais incríveis, Nas pessoas dos escravos, E davam umas férias, Um escape, À conta de rumo, Fazendo apostas, Qual deles é que caía mais depressa, E eles sabiam, Que aquele pequeno escape, Fazia com que aguentasse, Ali uma pólvora, Constantemente, A embolição, Um vulcão, Que era difícil de controlar, E toda a violência, E a humilhação, E maus tratos, Se baseavam no facto, De eles brancos, Saberem que aquilo lá no fundo, Não é correto, E tinham medos, Daquela população enorme, Que eles subjugavam, Injustamente, E de uma maneira cruel, Ascurosa, Se querem saber, Sobre este tema, E ver a visão, Do próprio, De uma pessoa, Que passou por isto, Recomendo realmente, Este livro, Memórias de um escravo, Americano, Ele escreve muito bem, Escreveu mais livros, É um tipo, Claro e pistolar, De uma forma, Suena, Sem ser complicada, Mas ele explica muito bem, E consegue-se, Perceber muito bem, O que é que, Uma pessoa destas, Com uma grande vontade de vencer, Realmente, Sentia, Perante tudo, Perante a instituição, Infame, E vergonhosa, Que foi, A escravatura, Mais uma vez, Memórias de um escravo, Americano, Beijinhos, Até à próxima, Sabe o que é que eu estou a fazer aqui, Embaixo, Imaginem, Pedir para vocês subscreverem, E fazerem like, Aí, No meu canal, Que,